Fala que fala povo do canal Frank Rebouças, como normal Oi gente, tudo bem? Galera, mais um vídeo aqui pra vocês, bem bacana Agora hoje eu vou dar dicas de praia, de hotéis Praia não gente, hotéis Aqui na Praia do Meio, né, que são hotéis bacanas, né Você vê que aqui o negócio é bem animado, ó Bastante gente, o pessoal aproveitando Tem ônibus aqui, turismo sempre por aqui, né Trazendo o pessoal Essa rede aqui é hoteleira, rede bacana Ó que legal Galera, antes de tudo Eu quero registrar aqui que esse canal aqui é o canal Frank Rebouças É o canal do turismo aqui de Natal O canal do turismo do Potiguar Onde tem sempre dicas boas pra você que me segue Dicas de hotéis, pousadas, restaurantes, praias, pizzarias, bares, artesanatos Dicas culinárias de comida Claro, né, culinária de comida Também dicas de restaurantes, self-service, né gente Tem uma gama, gente, de quase 300 vídeos Aí na aba pra você escolher, viu O que quer ver em Natal Quer dizer também, gente, que você não está pesquisando Claro, você não está pesquisando Frank Rebouças Esse Natal, né E de repente, galera, cá aqui no meu canal, dia paraquedas Se gostou do conteúdo, gostou das explicações, das dicas Peço que se inscreva Pra me ajudar sempre, né Já passei Deus com os inscritos, graças a todo mundo que está comigo até hoje Primeiramente a Jesus, né, a Deus E depois a essa galera aí, obrigado mesmo Né, e vou lutar pra chegar aos 1100, tá bom, gente? Vou dar dicas aqui, gente, umas dicas de hotéis pra vocês, né Também vou dar alô pra galera que me segue, hein É que nem eu sempre digo, parece um papagaio Você me segue, caso queira receber um alô aqui Faz um comentário no vídeo Que eu estou sempre, de alguma forma, lembrando vocês, né De lembrar, de dar um alô, de comentar aqui no vídeo, tá bom, gente? Sempre dando um abraço, agradecendo e falando o nome E se você quiser deixar a cidade, eu também falo na cidade de onde você é Tá bom? Esse é o canal Frank Rebouças O canal onde o seguidor também tem vez Porque a gente segue alguns canais, né A turma não dá moral ao seguidor aqui, dá Se fizer um comentário, gente Estou sempre olhando os últimos 10 vídeos E pego aquelas pessoas novatas que entrou E também pessoas que já estão comigo, né Estou sempre dando alô, né A prova é que você pode olhar aí meus vídeos Que tem sempre pessoas repetidas, né Porque aí tem que dar alô, gente Tem que dar aquela moral, beleza? É um grande cara também que esse hotel, ó É que é um hotel bacana É um hotel Sol Praia, né Um hotel aqui super bacana Que eu vou aqui pegar com vocês aqui A dica Vou pegar aqui o telefone, tá bom? Pra telefone de reservas Com tarifas promocionais Do Sol Praia Marina Hotel Olha que legal, gente É top Vou entrar aqui pra falar com eles, hein Oi pra mão Olha que legal Gente, saindo aqui do Sol Praia Marina Hotel Eu consegui aqui o contato aqui com o Fernando Gente, esse telefone aqui, ó Tarifas promocionais Não tem mais, né Isso aí foi um convite Com a Prefeitura Mas já passou já Então isso aqui não serve Tá bom? Não se vá por isso aqui Beleza? Olha que hotel bacana, gente Muito top, né, galera? Já já tem alô, hein Direto aqui da praia Essa praia aqui maravilhosa Praia dos Artistas Pô, desculpa Praia do Meio Olha que legal Galera, pra você fazer Essa reserva aqui Eu vou dar aqui o telefone Recepção Tá bom? E também vou dar o telefone Da reserva Beleza? Olha O Sol Praia Marina O da recepção aqui Você vai ligar pro 3202-2506 Né? O Sol Praia Marina No 3202-2506 A recepção Beleza? Pra você se quiser pegar uma informação Alguma coisa do tipo Beleza? Agora pra fazer a reserva Você vai ligar no 9 9911 6866 Bora repetir? Vamos sim Você vai ligar no 9 Esse é de reserva Viu, galera? Aqui do Sol Praia Marina Hotel É... Reserva 9 9911 86 Desculpa 9 9911 68 666 9 9911 68 66 Pra você falar aqui com Fazer a sua reserva Tá bom? E pra falar com a recepção Aqui do hotel Você vai ligar no 3202-2506 Olha que legal, gente Esse hotel aqui Fica bem aqui na frente Tá a praia Né? O pulo da praia mesmo Tem aqui esses Crosse aqui Meio bacana Pra você Aproveitar Essa praia aqui Muito legal, gente Olha que massa Olha que show, gente Galera, já vai ter alô, hein? Fica no vídeo Olha que legal Olha lá o hotelzão, gente Que bonito, hein? Muito top, né, galera? Olha aqui a praia, gente Aqui os quilosses Pode vir Passar cerveja Olha que legal Olha que show É isso aí, galera Eu sei que só tem um hotel aqui Porque realmente Eu já tinha mais Mas tá bom Acho que a dica foi essa De hoje, né? A opção aqui foi essa Tem aqui a praia também Tem mais hotéis ali na frente, gente Tá bom? Vamos que vamos Esse hotel aqui, gente Foi desativado aqui do lado Então tá esse mesmo Pode passar, meu jovem Fica à vontade Pra impereçar o vídeo É isso aí, gente Muito bacana Essa praia aqui Muito boa, gente Olha que legal, né, gente Praia do meio Galera, Natal Tem muitas praias bacanas, né? Vamos atravessar aqui Pra gente dar um alô Pra vocês, hein? Fica no vídeo É isso aí, galera Agora fomos de alô Bora? Direto aqui da praia do meio Pra vocês Essa praia aqui bacana Fiz um vídeo aí pra vocês Divulgando aqui O hotel aqui Bem bacana Beleza? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui a colinha Que sem colinha não vai, né, gente? Tem jeito Olha, gente Meu primeiro alô aqui Bem bacana É pro canal Da Dani Parpinelli Gente boa demais Comigo, Dani Obrigado, Dani Por tudo Dani Parpinelli O canal Viajantes com o Café Cadê vocês, hein, galera? Deu uma sumida, hein? O J. Miyazaki J. Miyazaki O Antônio Aredes Não tem jeito Esse cara aqui Tá todo dia comigo Obrigado, Antônio O Raimundo Nazareno O Sérgio Castro Edna Bezerra O canal do meu irmão Elias Areia Um cara que Me ajudou muito No comecinho Me ajuda sempre Obrigado, Elias Meu irmão véi Guerreiro A Thaisa Carvalho Beleza? O canal J.N.B. Criando Árvore Desculpa O canal J.N.B. J.N.B. Criando Debaixo De uma Árvore Esse é o nome Do canal, gente É isso mesmo Beleza? Canal Frank Rebouças Mais um vídeo Pra vocês Direto de Natal Sempre divulgando O melhor Da cidade As praias Restaurantes Peçarias E sempre também Dando dicas Pro pessoal aí Quero aqui também Dar um grande abraço Para minha amiga Camila Gingel Para minha amiga Deca Barbieri Para minha amiga É A minha amiga Maria Jesus A minha amiga Clécia Almeida Iris Rayane Anne Silva Né? Essas pessoas aí A Xuxa A minha amiga Ana Paula Vitória Régia E Anne Fabiola Andréia E Patrícia França E Lurdinha Pronto Tá dado um alô Aí Viu É isso aí Galera Canal Frank Rebouças Sempre aqui com vocês Sempre Pra vocês Ficarem sempre atualizados Com dicas De Natal Hein? É isso aí Show de bola Galera Por hora Por hora Vou ficando por aqui Até breve Um próximo vídeo Um próximo vídeo Pra vocês Se inscreve no canal Que é muito importante Pra me ajudar A chegar aos 100 Aos 1.100 inscritos Rumo aos 1.500 Valeu Grande abraço Fique com Deus Fui Jesus no coração Sempre Abraço